E esta procura elevada por testes tem levado a constantes returas de stock nas farmácias. A corrida às farmácias para a testagem gratuita à Covid-19 tem vindo constantemente a subir com o aumento diário do número de casos de infecção e com o anúncio de novas regras por parte do Governo que passam pela testagem obrigatória em diversas situações. Numa farmácia do CACEM, na linha de Sintra, aumentou-se a capacidade de resposta com mais funcionários para fazer os testes, mas mesmo assim não há mãos a medir para tantas marcações e as vagas são escassas. Só para a próxima semana, e já são muito poucas, e a verdade é que há aqui vários fatores a contribuir para esta situação. Número um, o número de pessoas que necessita de fazer o teste, derivada da legislação. Número dois, nem todas as farmácias o podem fazer, não têm capacidade para isso. E terceiro, nós também sabemos que os laboratórios de análise que também fazem este tipo de serviço, mas há uma atividade, não é, não só dos laboratórios, mas que na farmácia temos de fazer e que de vez em quando nos limita muito a ação. E a verdade é que durante a nossa reportagem foram várias as pessoas que quiseram agendar teste antigênio à Covid-19, pelos mais variados motivos. Tenho os vetos para a Comicon e precisava de um teste agora como mudaram as coisas e não estou a conseguir, eu já corri de todas as farmácias, eu sou de que é luz, deram-me o papelinho, estou farta de ligar e não consegui. E agora aqui conseguiram para as 9 da manhã, por um milagre, para o dia 9. Viajar, então vem cá me marcar porque já não se pode viajar sem teste. Porque tenho a terceira dose no dia 12 e não quero fazer sem saber como estou. Se eu estiver com algum problema, se fizer, certamente vou desta, para outro lado qualquer, não é? Até por uma questão de segurança sua, não é? Segurança, sim. Além dos testes antigênio, tem também havido uma verdadeira corrida aos autotestes que esgotaram em vários pontos do país. Esta farmácia recebeu hoje cerca de 100, mas a procura é de tal ordem que não devem durar muito. Não temos assim tantos produtores que possam fazer os autotestes. Logo, houve aqui um momento em que de repente tínhamos mais dificuldade em acedermos aos produtos. Neste momento já chegaram, mas como é óbvio, sabemos que isto vai acontecer. Vai haver um aumento do custo na compra que vai se repartir no custo de venda. Numa entrevista esta sexta-feira à Record TV, Ema Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias, garantiu que estas rupturas de estoque e dificuldades na marcação de testes vão ser resolvidas e não vão afetar as oportunidades de testagem gratuita dos portugueses, cruciais sobretudo para a época festiva que se aproxima. Neste momento já são 850 farmácias que já aderiram à medida que estão a disponibilizar testes gratuitos e todos os dias temos visto um aumento do número de farmácias. Também temos visto um aumento do alargamento do horário e estamos convictos que as farmácias estão a organizar para poder proporcionar mais oportunidades de testagem à população. Na passada terça-feira foram feitos nas farmácias cerca de 47.500 testes antigênio à Covid-19, um número muito superior ao anterior pico registado em julho deste ano.